Estamos rodando aqui nas ruas de Sacuarema, estado do Rio. Olha o nome da rua aqui, ali. Rua dos Mariscos. Ali tem robalo, aqui tem marisco, tá tudo bem. Vamos lá. Rodando onde você quiser. Olha, olha aquele flamboyão ali. Tá vendo? Não tem... Você não sabe pra onde escolher. É aleatório. Não é? Vamos rodando aleatório, pra tudo que você pensar. Não pode deixar de refrigerar aqui pra nos conhecer. Muito arborizado. Impressionada e apaixonada. Olha esse muro aqui todo azul. Com esse detalhe. Show, show, show. Sacuarema se apresentando para o Brasil. Olha aí, nossa cidade impressionante aqui de Sacuarema. Já mostramos o mar, já mostramos a lagoa, já mostramos tudo que você possa pensar. Mas você tem que ver os vídeos aí, né? Veja todos os vídeos referentes a Sacuarema e referentes a essa viagem nossa aqui. Olha essa rua. Na região dos lagos. Olha essa rua, que delícia. Olha esse muro. Cada um tem uma coisa mais bonita que o outro, né? Gente... Os muros aqui são todos assim. Olha que bacana. Acho que é uma casa só, né? Não são todos assim. Aqui é uma casa enorme. Eu só sei que tá muito bem. Cuidado. Tá bonito. Parabéns ao proprietário. Olha o outro lado. Olha esse aqui. Como ele plantou essas plantinhas aqui. Como ficou bonito. Tá vendo, pessoal? O pessoal aqui, ó. Não só faz a casa... Muito capricho. Enfeita, né? Não é? Faz a casa e enfeita com vegetação, flores. É. Fica muito mais bonito. Olha, tudo com teto solar. É. Acho até que a gente passou aqui, não foi? Vamos rodar mais um pouquinho. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Uma cara diferentona aqui também, ó. E logo ali, pessoal, já é... E o medo de ser contramão aqui. Eu tô vendo o carro virado pra... É. Parece que é. Vamos virar pro outro lado, né? Não é? Vamos. Aí a gente pega um outro... São tantas coisas aqui, são parecidas. E aqui vai mostrando. Mais a frente um pouquinho? Aham. Aí o carro virou pra direita lá pra virar. Porque é o outro lado de virar pra esquerda, né? Então uma virada pra direita. Deixa pra refrigerar o... Ah, então deixa eu só tirar o... O vento aqui de cima de mim. Direita. Rua ali. Acho que a gente tava ali, ó, naquele ponto da praia. Vamos reto aqui então. As ruas são maravilhosas aqui, né? Super largas, bastante calçada, ó. Exato. E além das árvores, tem o enfeite das próprias pessoas colocam nas... É. Colocam as plantas, ó. Nas calçadas. Esse aqui, ó. Eu... Eu... Você... Você... Ele... Eu...